Estrela do seriado que leva o seu nome, Jess se formou do colégio há alguns meses, já que o calendário americano é diferente do nosso. Todo mundo estava na expectativa de que a jovem fosse seguir seu sonho de ir para Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Mas não foi isso que aconteceu, ela até chegou a ser aprovada pela faculdade, o que é uma das coisas mais difíceis, e também comemorou essa oportunidade. Mas parece que o gato subiu no telhado. Hoje você vai entender o que levou Jess Jennings a fazer uma pequena mudança de planos. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Nessa última temporada de A Vida de Jess, acompanhamos a adolescente terminando seus estudos do ensino médio. Quem acompanha a série sabe que ela foi educada em casa, uma prática comum nos Estados Unidos. Teve até uma cena bem legal dos seus amigos convidando-a para ir para uma formatura LGBTQ+, pois sem isso ela nunca teria um baile. Em maio desse ano, ela compartilhou a novidade de que havia sido aceita em Harvard, em uma postagem do Instagram. Em entrevista à revista People, Jess já havia falado que ainda não sabia em que ela gostaria de se formar. Lá fora, eles estudam um ou dois anos matérias mais gerais e depois escolhem qual área querem seguir. Apesar disso, ela já havia indicado que seguiria por um caminho onde pudesse ter voz ativa e seguir na defesa dos direitos LGBT. Jess também mencionou que gostaria muito de se especializar em algo que trabalhasse com gêneros, como filosofia, religião, artes, comunicação, jornalismo ou algo do tipo. Aos 18 anos de idade, ela é mesmo muito jovem para já ter passado por tanta coisa, incluindo a complicada cirurgia de redesignação sexual, realizada no meio do ano passado. Apesar de toda a sua empolgação para dar mais um grande passo na vida, Jess voltou a fazer um post emocionante em seu perfil do Instagram. Dessa vez, o motivo era contar aos seus quase um milhão de seguidores que a universidade teria que esperar. Abre aspas. Fecha aspas. Essa garota é forte mesmo. Basta dar uma olhada em suas redes sociais para ver quantas mensagens odiosas ela recebe por dia. Tem que ter muita saúde mental para saber lidar com isso. No post, ela ainda agradeceu a Harvard por ter tido paciência e a seus pais pelo apoio. E já avisou que continua muito feliz de saber que logo logo ela vai dar esse importante passo. Segundo o site Radar Online, uma fonte revelou que ela ainda tem dificuldades de ser uma garota normal, e não uma ativista militante 24 horas. Por isso, ela não se sentiu preparada para encarar o desafio de morar sozinha e se virar. Em uma entrevista, ela já havia revelado que a pressão estava deixando-a mais ansiosa, e com tendência a desenvolver depressão. Jess Jennings está na grade do TLC com o reality A Vida de Jess, desde 2015. Portanto, antes dela completar seus 15 anos de idade, a família vive na Flórida, e desde que ela é criança, eles aceitaram a identidade de gênero com que ela se identificou. Para quem não sabe, o sobrenome Jennings é um pseudônimo, usado para minimizar os efeitos da exposição e manter um pouco da privacidade da família. E é claro, defender dos muitos haters sem noção que passam dos limites. O seriado já está em sua quinta temporada, e foi nela que Jess fez a sonhada cirurgia de redesignação. Foi a melhor audiência geral do programa, muito justificável, afinal todo mundo já estava esperando por esse momento. Ela é também co-autora do livro I Am Jess, que revela um pouco da sua história. Recentemente, o Discovery Home & Health postou um vídeo do casal Jess e Amir, que assumiram relacionamento ao longo da última temporada que foi ao ar. Muita gente tipava os dois, mas aparentemente, eles já não estão mais juntos. Pelo menos não há mais nenhuma foto recente em nenhum dos dois perfis. Enquanto a Jess não se decide sobre o futuro, nós ficamos aqui na torcida. Vamos deixar lá no Instagram um vídeo dela ainda criança, já se defendendo de haters sobre sua real identidade. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! Tchau!